Eu sou a Bruna Santos, estudante do curso de Engenharia de Software, e o meu projeto de Iniciação Científica, intitulado Prospecção sobre o Mecanismo de Usabilidade de Feedback em Jogos Sérios, teve o objetivo de investigar e especificar o Mecanismo de Usabilidade de Feedback. Bom, e como fizemos isso? Contextualizando um pouco, a usabilidade é a questão de quão bem um usuário pode usar as funcionalidades de um software. E nós, como engenheiros de software, devemos sempre nos atentar à usabilidade de qualquer sistema que estamos desenvolvendo. Mas às vezes, mesmo com ferramentas que auxiliam a elicitação de usabilidade, ainda pode ser difícil entender alguns conceitos da área. Então, um mecanismo que auxilia o processo de aprendizagem desse conteúdo, através da nossa prática da avaliação de usabilidade, pode ser um recurso útil. Então, a partir desse desafio, a nossa proposta foi desenvolver um método para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de usabilidade para alunos dos cursos da área de computação. Assim surgiu o Marujas, que é a sigla para método para avaliar a usabilidade de jogos sérios, que é composto por um processo e um questionário de avaliação, que foi elaborado com base em 15 mecanismos de usabilidade e, entre eles, está o feedback. Bom, o intuito do Marujas é auxiliar estudantes de engenharia de software ou da ciência da computação ou outros interessados nesse assunto no entendimento dos conceitos de usabilidade em software, que, nesse caso, o foco são jogos sérios digitais. Bom, os resultados iniciais da pesquisa indicam que o Marujas é eficaz na busca de problemas de usabilidade em jogos e, além disso, também auxilia na aprendizagem dos estudantes, principalmente por estimular a discussão sobre a aplicabilidade do mecanismo avaliado com outros avaliadores. Bom, esse trabalho desenvolvido durante o período da administração científica é a primeira etapa de um projeto cujo objetivo final é construir o método para avaliar a usabilidade de jogos sérios, o Marujas, e implementá-lo em uma ferramenta, no formato de aplicação web ou aplicativo, e para que seja utilizado por turmas de disciplina do curso de engenharia de software no processo de aprendizagem sobre usabilidade. Então, essa etapa vai contribuir na elaboração de estratégias em etapas futuras do projeto, para que a gente consiga atingir esse objetivo final. Para finalizar, o nosso projeto contou com a colaboração de outros alunos do curso de engenharia de software, principalmente na etapa de validação da eficácia do Marujas. Nas próximas fases do projeto, já é prevista a participação de outros alunos de engenharia de software, que são igualmente interessados na área de usabilidade e que irão contribuir para a adaptação e evolução do Marujas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto